Outra hora eu faço, tá? Existem alguns motivos pelo qual ele deixa essas coisas pra depois. Correto. Esses motivos são, presta atenção, perfeccionismo. Certo. O sujeito que é muito sonhador, o sujeito que evita fazer, deixa pra depois, o sujeito que gosta de criar crises com ele mesmo, e aquele sujeito que diz assim, não, eu tô muito ocupado. Ah, eu tô muito ocupado, eu vou deixar pra depois. Não presta atenção. A procrastinação, ela é um sintoma de TDAH do adulto que pode aparecer. Por causa do perfeccionismo, porque a pessoa é muito sonhadora, porque a pessoa gosta de evitar, eu não vou fazer agora, eu vou evitar isso agora, agora eu vou fazer outra coisa. Três vezes pra ele mesmo, ou seja, quando o trem estiver quase estourando, daí eu falo. Ou então ele vai falar assim, eu sou muito ocupado, esses são os lances do procrastinador. E aí, o sujeito que procrastina, que é um sintoma de TDAH do adulto, é um sujeito que pode estar com depressão, ou com ansiedade, ou com transtorno obsessivo compulsivo, TOC, ou com o próprio TDAH. E aí, o sujeito que pode chegar no fim de TDAH. Obrigado.